Mas o Arnaldo vai analisar com mais atenção daqui a pouquinho tudo isso. Bom, a gente falava do Flamengo, o próximo adversário do Galo é o Flamengo. Coloca a lista de próximos jogos do Atlético Mineiro aqui na tela. Vai receber o Flamengo, depois visita o Sport, recebe a Chape, visita o América, recebe o Fluminense. O legal, o muito bom para o Atlético, é que são três jogos em casa nessa sequência. E o rendimento do Atlético em casa, ao contrário do que aconteceu ano passado, esse ano está espetacular. Trazendo de volta aquela... Na boa, né? Quatro jogos em casa, visto que o fora é contra o América. É, exatamente. Ainda tem essa. O jogo é no Independência, mas com o América mandante. Então é uma sequência muito boa e o planejamento do Atlético de chegar até a parada para a Copa do Mundo lá no topo da tabela, ele é muito plausível, né? Olha, nessa sequência do Atlético, o Atlético pode pontuar bem, é verdade. Para o planejamento do Atlético, ele foi eliminado na Sul-Americana ou não? É, pois é. Aí é que está, assim. A grande pergunta... A gente estava escrito no planejamento? A pergunta que a gente estava... Perder na Sul-Americana vai ficar mais folgado. Perder no planejamento. Mas, assim, só para resumir aquela história anterior, né? É cruel, muito cruel. A pergunta é a seguinte, o Atlético é uma tartaruga no alto da árvore nesse momento? Não, obviamente que não, entendeu? Ele merece estar na ponta da tabela, porque está jogando para isso, está conseguindo os resultados dentro de casa, está se impondo dentro de casa e dentro ali dos recursos que tem o treinador. E aí, tudo o que a gente tinha falado, né? Ah, mas qualquer time com quatro jogadores poderia dar uma... Sim, inclusive o Atlético, entendeu? Então, assim, mas ocupa uma posição merecida nesse momento no Campeonato Brasileiro. E tem chance de manter essa boa posição até a parada da Copa do Mundo, porque é a tabela e porque deu uma encaixada realmente na forma como o time jogou. E uma curiosidade para esse próximo jogo, uma informação. O Flamengo vai ter uma zaga de garotos para esse jogo, porque o Juan está lesionado, o Hever sentiu uma lesão também, o Rodolfo está suspenso, com isso o jogo deve ter Léo Duarte e Tuller, que é um jogador de 19 anos. É Copa São Paulo. O Tuller... A zaga do Atlético também não é de veterano, se jogar o Bremer com o Gabriel, né? É que o Tuller, no sábado, jogou a preliminar da final do estadual sub-20, é um garoto. A gente está especulando que nessas ausências ele jogue ao lado do Léo Duarte, que já vem atuando no time principal. O Rodolfo foi expulso, né? Foram... Dois expulsos, né? Três. Contra o River, o Rodolfo deve jogar ao lado do Léo Duarte, mas o Campeonato Brasileiro está suspenso. E aqui imagens do Tuller. É, não, e é um jogo chave da próxima rodada, né? Disputa pela liderança, disputa pela ponta ali do Campeonato Brasileiro, um clássico do tamanho que é o Atlético-Flamengo, eles estão jogando, sabe? E os outros que estão com 11 vão ficar tudo de olho nesse jogo aí. E esse momento Roger Guedes, hein? Então, é assim, o Roger, é engraçado assim como em 15 dias as coisas mudaram para ele, né? Ele chegou com uma grande esperança, aí teve aquele erro do calcanhar que acabou atrapalhando a impressão da torcida em relação a ele, né? Ele mandou falando coisa fora de campo, aquela coisa toda. Aí ele foi conversar com uma pessoa que historicamente, quando jogava, era uma das pessoas mais equilibradas do futebol mundial, só que não, o Éder Aleixo, o Bomba de Vespasiano, o genial é o Éder Aleixo, e parece que eu ouvi uns conselhos e depois daí desandou a jogar e fazer gol, rapaz. E tá muito bem, tá com uma média de um gol por partida nas últimas cinco partidas. Claro que a gente faz isso, eu adoro o Éder, é meu amigo, gente muito boa, né? E tá fazendo um grande trabalho ao lado do Thiago Neves, do Thiago Largue. E não sei o que o Éder falou pra ele, mas o que quer que tenha sido, deu certo. Bob, eu já fiz muita coisa... Tem coisas de Éder, né? Hein? Tem muito... O Éder era muito mais explosivo do que o Éder. Eu já fiz muita coisa assim... Perto do Éder, o Roger é juvenil. Você sabe que aquele dia que ele falou aqui no Seleção, o Roger, passou uma impressão boa, assim, de cara que sabe que às vezes exagera um pouquinho e pode ter muito de... Você sabe que eu encontrei ontem o Casagrande, no aeroporto até, e o Casagrande tava me contando que ele foi no Santos, foi fazer uma palestra sobre drogas, coisa e tal, falou com o menino do Santos... O Diogo Vitor? O Diogo, né? Conversou só ele, pessoalmente, etc. E o Tom era mais ou menos o seguinte, não era alguém que nunca passou por uma situação falando hipoteticamente, etc. Assim, mal comparando, talvez tenha uma história parecida com a do Roger Guedes. Não é alguém que sempre foi um bom moço, coisa e tal, tipo assim, sei lá, o César Sampaio, né? Impecável ali, etc. Não é o César Sampaio falando. É, o Eder fala assim, eu dei um soco no cara do Peru e perdi a Copa do Mundo. Mas o Casagrande daqui a pouco vai estar com a gente ao vivo e é a primeira oportunidade que a gente vai ter de conversar com o Casagrande desde a palestra no Santos. Vamos perguntar pra ele como é que foi, inclusive. Pô, é muito legal a história. Agora, tem outros aspectos. É claro que o rendimento e o entendimento do cara e a forma como ele encara o jogo, isso faz muita diferença no rendimento dele. Mas tem outros aspectos. Tem aspectos do time também, né? A volta do Luan ajudou a melhorar o desempenho da equipe. Então, o time tem uma outra pegada ali quando o Luan tá jogando, seja pelo lado do campo, seja vindo um pouco mais de trás. A entrada do Gustavo Blanco deu mais equilíbrio na saída de bola pelo meio. Ele estava vivendo um mau momento. É um entendimento melhor entre o Ricardo Oliveira e o Roger também. Isso ajudou bastante. Essas infiltrações pelo meio do Atlético começaram a funcionar um pouco mais. Quer dizer, o time deu uma encaixada. E quando o time dá uma encaixada, todo mundo cresce de rendimento. E ele tá colhendo esses frutos. Todos os aspectos que o Senhor do Tempo faz aparecer, não? Quando há ingredientes para isso. O Senhor do Tempo é muito bom, hein? O Gilberto, lateral do Fluminense, tá aqui conosco. Ele tá microfonado, tá prontinho pra entrar no estúdio. É o tempo para eu chamar.